Olá a todas e a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no Prazer Carnal. Na semana passada, você deve lembrar, eu fiz um vídeo respondendo as perguntas feitas lá no perfil da Escola do Carnal no Instagram. Bem, o assunto foi um sucesso, muitas outras perguntas chegaram, eu tenho muito interesse no tema, as pessoas aparentemente também, resultado eu decidi fazer este segundo vídeo para compartilhar com vocês outros interesses, outras dúvidas, outros recortes, continuem mandando, quem sabe a gente faça mais um, afinal religião é algo que mobiliza muita gente, influencia políticas públicas, conforta os fiéis, traz um debate muito forte e importante e proporciona respostas a muitas angústias dos seres humanos. É um tema tradicional, é um tema histórico, é um tema filosófico, teológico, um tema que me interessa, como eu já disse e já notei que agrada a vocês também. Então, fique com a segunda parte do vídeo Carnal Responde Religiões, parte 2. Prazer Carnal Deus criou o homem, o homem criou o Deus. Vitório 33 Aquela imagem que está no teto da cestina de Deus criando Adão, não se tocando, é uma imagem importante, porque para um historiador, o homem criou Deus a sua imagem e semelhança, e para um religioso, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Talvez varie apenas o vetor, se eu olho de lá pra cá ou daqui pra lá. As semelhanças de Deus com os pensamentos humanos, um Deus que diz que tem ciúmes dos outros deuses, um Deus que manda fazer guerra, ou um Deus que diz aquilo que eu quero ouvir e que o meu grupo quer ouvir, que eu sou o povo especial, que Deus me amou e não aos outros, reforça a minha ideia de que os homens criaram Deus a sua imagem e semelhança. Mas essa é a minha ideia, não precisa ser a sua. Altera pouco o fato de você ser uma pessoa digna, se você acredita que Deus lhe criou a sua imagem, ou se eu acredito que eu criei Deus a minha imagem e semelhança. Então, é uma questão aqui de crença, uma questão absolutamente de crença. Agora, eu particularmente vejo nas religiões expressões muito humanas, completamente humanas, do comportamento. E ao ler os textos religiosos, o Corão, o Bhagavad Gita, os textos originais da tradição budista, que não se considera propriamente uma religião, ou quaisquer outros na Bíblia, eu vejo muito, e com grande alegria, eu vejo ali a marca histórica daquelas pessoas que criaram aquilo e daquela sociedade. Eu nunca vejo ali algo que não seja histórico. Isso, aliás, me fascina nas religiões como documento histórico. Vamos a outra questão aqui. Raul da Silva Oliveira. Homossexualidade e aborto. Os cristãos podem reinterpretar isso ou estão fadados a condenar? Bem, de novo, as religiões são muito variadas e dentro delas há muito grupo, há muitos grupos. Por exemplo, existem católicas pelo direito de decidir, que querem uma discussão diferente da oficial da igreja sobre aborto. Há muitos protestantes nos países do primeiro mundo que usam o protestantismo como forma de dizer que são a favor da liberação do aborto. Há outros religiosos que são contra o aborto. A homossexualidade é celebrada em algumas igrejas a pastores, a pastoras lésbicas, pastores gays. A igreja anglicana ordenou bispos e padres homossexuais declarados. Há religiões que celebram casamentos de pessoas do mesmo sexo, mesmo dos cristãos. Há judeus reformados, claro, não ortodoxos, que aceitam a homossexualidade como expressão absolutamente humana e plena da dignidade humana. Então, é difícil dizer as religiões ou os cristãos estão fadados a condenar porque há muitos cristãos que não condenam. E sim, há religiões institucionais mais conservadoras que condenam isso. Mas sempre há variante. O divórcio é condenado na igreja católica e o divórcio é praticado em muitos protestantismos, no judaísmo e no islamismo. A pena de morte é defendida por uns e atacado por outros. O aborto não é tão grave em algumas religiões que consideram que a alma só é dada no momento do nascimento. Então, isso varia bastante. E sim, a posição tradicional da igreja católica é de condenação ao aborto, de amparo ao homossexual, posição do Papa Francisco, porém, de condenação da homossexualidade em si. E aí, tem que se procurar, acho que, os grupos que correspondam mais à sua vontade, à sua visão de mundo e assim por diante. Mateus Noronha. Por que os Estados Unidos são tão mais racistas que o Brasil? Protestantes são mais intolerantes que católicos? Mateus, eu acho que é uma questão boa para discutir. Eu não acho que os americanos sejam mais racistas, porque acho que os brasileiros médios são muito racistas. Acho que se eu perguntar a um negro brasileiro que aqui seja menos racista, ele vai duvidar que tenha um país mais racista. Somos um país que mata pessoas em supermercados por causa da cor da pessoa. Somos um país que executa pessoas ou submetemos a investigações policiais por causa da cor. Somos um país onde ser negro é risco de vida. Nos Estados Unidos, também. Eu acho apenas que são racismos diferentes. Em alguns países e não necessariamente ligado à religião, o racismo é mais declarado, menos hipócrita. Em outros, ele é mais hipócrita. Nos dois casos, ele é um absurdo que leva à violência e à morte de pessoas em função da identidade étnica, da quantidade melanina e assim por diante. Então, eu acho que é um debate enorme que foge aos campos do que eu conheço, mas eu diria que não, eu não acho os americanos mais racistas do que os brasileiros. Apenas cultivam um racismo diferente e esse racismo é diferente da África do Sul que existiu durante o Apartheid e é diferente do europeu médio também. é muito complicado, mas para as vítimas do racismo, os negros e principalmente para as vítimas da violência e do preconceito, eu não sei se vocês conseguem fazer um quadro de países mais ou menos racistas, mas é um tema que escapa um pouco o meu conhecimento. Caio Cristiano, filósofo, por que as pessoas dobram o joelho para rezar? Tipo, para lá se debruça três vezes. Bem, Caio, a gestualidade e a corporalidade nas religiões varia. Os judeus muitas vezes rezam se balançando, às vezes fechando os olhos e se inclinando. Os islâmicos com frequência colocam o rosto no chão e deveriam rezar cinco vezes ao dia, não sei se é o que você aqui falou das três vezes. Os católicos com frequência dobravam o joelho e hoje menos comum esse dobrar o joelho, mas a corporalidade das pessoas varia de acordo com cada cultura. No budismo Zen, que não se considera a rigor uma religião, a meditação é feita em geral virada para uma parede, que tem uma proposta diferente. Os islâmicos se dirigem para a Meca. Primeiro se dirigiam para Jerusalém no início da revelação islâmica, depois passam a se dirigir para a Meca onde está a Caba. Os católicos rezam em qualquer lugar, alguns ajoelham, outros não ajoelham. Os católicos também põem o rosto no chão, por exemplo, para ordenar um padre, você vai fazer o padre se deitar com o joelho no chão. Muitas profissões de votos de ordens monásticas religiosas colocam também o rosto no chão, abrem os braços no chão. Os judeus variam nessa gestualidade entre as diversas tradições judaicas, mas geralmente o judeu reza de pé e se balançando muitas vezes para marcar com o corpo esse ritmo da oração. Eu tenho certeza que isto não é o essencial das religiões, não é o essencial do que elas pensam. Harold Bloom, um grande especialista em Shakespeare, disse que o judeu espera, o católico crê e o islâmico se submete. Significando que o judeu espera um Messias, o católico acredita que o Messias já veio e o islâmico, a palavra islâmico, já significa submeter-se, a única vontade que você deve se submeter, que é a de Deus, contida no seu texto sagrado, o Corão. São três visões, mas a corporalidade varia bastante. Há quem faça orações mentais individuais, há quem fale em voz alta, há pessoas que se exaltam durante um culto, por exemplo, cultos protestantes de cunho carismático, o pentecostal, falam alto, proclamam a sua crença alto, católicos de tradição carismática gostam também de enunciar aleluia, glória a Deus e assim por diante. São variantes, as religiões são muito variadas também no que elas pensam como código. Vamos ver outra questão. a Pan Cristina Gonçalves diz, até que ponto a igreja pode interferir no Estado? Eu diria que em nenhum ponto. Eu não quero que uma religião interfira no Estado, porque não há uma única religião no país. E se for haver a interferência, qual religião deve ser? É a católica? É a pentecostal? É a neopentecostal? São os judeus? São os islâmicos brasileiros? Quem é que deve interferir? Não existe uma unidade religiosa. Eu acho que o que deve interferir no Estado é a Constituição. E uma Constituição votada por uma Assembleia Nacional Constituinte. O que deve interferir no Estado é a liberdade de consciência, que eu acho que é fundamental, uma das liberdades fundamentais. No tempo em que o rei determinava a religião do povo, nós temos uma péssima tradição quanto à criação e às liberdades. Então, acho que a religião deveria interferir na vida das pessoas, na comunidade que as pessoas se reúnem em torno das religiões, nos colégios confeccionais e não pregando algo contrário à lei, não sendo antiéticos e não destruindo a lei, daquilo que a gente acredita. Não pode haver uma religião que pregue o racismo, não pode haver uma religião que pregue a pedofilia. Eu acho que as religiões são fenômenos de foro íntimo e do grupo que compartilha aquela ideia. Na grande comunidade, ela não é antirreligiosa, mas ela não pode ser confeccional, jamais pode ser confeccional. O Estado está para proteger os mais de 200 milhões de brasileiros, sejam eles religiosos, cristãos, islâmicos, muçulmanos, adeptos do candomblé ou ateus. O Estado está aí para proteger todos, é o que eu acredito. Pergunta o Denis Morello, para quem está se tornando ateu, indica alguma literatura? Bom, tem muitos bons livros sobre o ateísmo. O Richard Dawkins, por exemplo, tem livros de fácil acesso que você pode ler, por exemplo, nesse início de processo. A literatura contra a existência de um Deus pessoal, ela tem raízes clássicas, você pode ler em demócrito, você pode ler expressões não religiosas, especialmente a partir do século XVII, no Ocidente. Você pode ler dezenas de manifestos antirreligiosos a partir do século XIX, mas é também uma questão de foro íntimo, de convicção. Eu recomendaria você começar com textos gerais de Dawkins, que tem uma linguagem clara, objetiva, e expõe a sua questão. Vocês podem ler livros de todos os grandes propagandistas do ateísmo, ou manifestos do ateísmo, para saber se aquilo corresponde à sua visão de mundo. E, acima de tudo, lembrando que catequese, contra quem não tem a sua ideia, é chata. Catequese religiosa é chata, e catequese de ateu também é muito chata. Então, descobriu que para você Deus é tudo? Parabéns. Vá para o céu feliz. Descobriu que Deus não existe, que a morte encerra tudo? Parabéns. Vá para o túmulo feliz. Mas deixa o outro em paz. Deixa os outros em paz. Para de pegar no pé. Não atormente as pessoas. Guarde a sua verdade e vá para o céu ou dissolva-se na terra com seus átomos sem infernizar a vida dos outros. Esse é um pedido pessoal, sem catequese, a não ser para quem peça a você uma indicação, o que você acha que eu devo ler e assim por diante. Bem, vamos lá. Vamos ver aqui. O Deus de hoje em dia é feito sob medida para cada sujeito? Pergunta o Mateus Neto. Eu acho que uma característica contemporânea é a customização da fé. Você separa da sua religião o que você acha conveniente. É muito comum eu ter amigos católicos que acreditam em reencarnação. Ter amigos budistas que, por exemplo, apelam a outras crenças que não a do budismo. ter amigos judeus com imagens de santos. Eu conheço muita gente assim. Então, essa customização não é um problema. Ela não é um problema. Agora, dizem os grandes padres da igreja, os teólogos antigos, que quem separa da Bíblia o que acredita daquilo que não quer acredita em si e não na Bíblia. O problema é que a Bíblia dá ordens complicadas mesmo para o Novo Testamento. você pode dizer, não, mas a vinda de Jesus ressignificou a lei mosaica. Ótimo. Mas, uma vez, uma mulher criticava comportamentos e eu disse a ela, mas você segue o que diz o Novo Testamento? Sigo. Bem, Paulo Apóstolo manda as mulheres usarem véu e ficarem em silêncio na igreja. Essa é uma ordem de Paulo Apóstolo que você pode conferir. Então, mesmo que eu não siga a lei mosaica, o código de alimentação, mesmo que eu não santifique o sábado, que eu decidi santificar o domingo ou a sexta, o que eu quiser, as leis são vastas e são, às vezes, até contraditórias. Então, fica uma questão ampla. Eu diria que cada um interpreta do jeito que achar melhor. E todos somos, mais ou menos, frequentadores de um imenso self-service de ideias e cada um preenche o seu prato de uma forma fascinante. Todos os meus amigos religiosos, mesmo os mais tradicionais, reinterpretam regras, fazem o que a gente chama de hermenêutica das regras. E eu acho isso até bom. Então, não me choca ver um católico com uma guia de, por exemplo, de candomblé. Não me importa ver um protestante tendo uma imagem de santo. não me importa ver um judeu comendo porco, presunto, bacon ou camarão, porque eu acho que são reinterpretações. As religiões são ricas pela apropriação humana delas e essa apropriação humana é muito interessante. Bem, vamos ver outro aqui. O que difere religião de mitologia? Pergunta Camila F. Bezanco. Bem, a fé. A fé porque quando eu leio histórias mitológicas clássicas que Juno, a deusa Juno era para os gregos se casou com Júpiter barra Zeus que era seu irmão e a lua de mel durou 300 anos que os homens foram feitos por Prometeu que o fogo foi roubado do céu por Prometeu quando eu digo que isso é mitologia a narrativa não é muito diferente de outras narrativas as mitologias diferem das religiões por causa da fé das pessoas sou eu que valido uma narrativa e considero as outras mitológicas isso pode parecer um pouco agressivo mas tente imaginar para um grego como ele veria por exemplo a ideia de uma personagem que anda sobre as águas ressuscita mortos ou por exemplo ressuscita a si mesmo dos mortos como Jesus um grego acharia isso tão plausível como qualquer narrativa mitológica e quando eu digo por exemplo a um hindu que a ideia de Vishnu é mitológica eu digo que a ideia de Emanjá é uma ideia mitológica sinal apenas que eu não compartilho daquela narrativa então eu diria de forma um pouco provocativa mais correta que religião é a minha mito mitologia é a dos outros assim como religião é a minha seita é a dos outros porque não dá para definir algo como uma seita e algo como uma religião mas a narrativa mítica ela não é errada pelo contrário ela é fundamental ela é extraordinária a narrativa mítica é fonte de uma reflexão enorme por isso que eu digo a casa apareceu em várias perguntas se a bíblia é um livro histórico sim porque ela narra a concepção de um povo de vários povos e é tão histórico quanto a Elia de Odisseia quando eu leio Elia de Odisseia eu aprendo muito sobre os gregos da época homérica eu aprendo muito sobre a concepção grega de mundo eu não acredito que existam sereias nem que exista um gigante com um olho só chamado polifemo eu não acredito que a guerra de Troia tem sido apoiada por alguns deuses e combatida por outros eu não acredito nisso porém eu acredito que eu posso aprender muito sobre os gregos naqueles livros por exemplo sobre a concepção patriarcal de mundo porque que a Elia da dá tanto valor dá tanto valor aos homens e não as mulheres e isso é histórico eu aprendo muito sobre uma sociedade aristocrática guerreira sobre a ideia de astúcia contida em Odisseu barra Ulisses como eu aprendo na Bíblia mesmo que eu não acredite que por exemplo o homem tenha sido feito a partir do barro mesmo que eu não acredite que tenha existido um dilúvio universal eu aprendo muito sobre as concepções dos hebreus e depois as concepções de outros povos que continuaram a obra da escrita é fundamental para a noção de estado de ética de filosofia estudar a Bíblia e por isso a Bíblia para mim é um livro muito histórico não porque eu compartilhe daquela narrativa mas porque a Bíblia revela a história de um povo então quando eu vejo um código de alimentação muito estrito por exemplo dado por Moisés eu vejo uma tentativa de afastar o pequeno grupo de hebreus pequeno numericamente cercado de vizinhos muito poderosos como egípcios hititas assírios babilônicos e tentando criar uma identidade para não se dissolver naquele grupo quando eu vejo que os cristãos começam a dizer a partir de Paulo da visão de Pedro em Atos mas de Paulo principalmente de que não existe mais um alimento proibido que não existe mais algo que seja interditado eu vejo uma tentativa de universalizar e aí vem a palavra católica ou seja universal do grego então eu aprendo muito sobre esses povos agora quer dizer que eu interpreto que de fato quando Buda nasceu onde ele pisava surgiam flores de lótus quer dizer que eu interpreto de fato nos milagres atribuídos a Lorde Krishna quer dizer que eu interpreto que são verdadeiros os milagres descritos em todas as religiões o jainismo o hinduísmo o cristianismo o islamismo não não interpreto assim não acho que tenha ocorrido daquela forma mas o historiador não lida com a narrativa para ver se ela é verdadeira ou falsa mas dentro do que ela narra o que ela revela daquele povo e é por isso que eu acho a Bíblia fundamental pela influência que tem sobre a nossa ética sobre a nossa concepção de mundo e de estado é por isso que eu acho ali a Bíblia definidora das literaturas ocidentais eu acho a Bíblia formadora de consciências e acima de tudo um livro muito histórico um livro que mostra transformações na história concepções históricas muito importantes sobre propriedade privada sobre comportamento de homens e de mulheres sobre ética sexual e assim por diante para mim a Bíblia é uma fonte riquíssima como é também o Corão como é também todo e qualquer livro religioso ao revelar sobre um povo é uma postura infantil absolutamente infantil quando você não compartilha de uma ideia religiosa e acusa o livro daquela pessoa de ser falso ou de ser ruim ou de ser agressivo é apenas um livro distinto tem coisas que eu gosto mais na Bíblia tem coisas que eu gosto menos tem coisas que eu acho que ficaram muito datadas mas isso é uma opinião pessoal independente lendo o carnal quando eu tiver virado o pó e tiver sido apagada a minha memória do mundo a Bíblia ainda provavelmente vai ser um livro muito lido muito debatido reinterpretado pelas pessoas e absolutamente alvo do interesse de todas as pessoas agradeço ao carinho que vocês têm demonstrado com o canal tão próximo de chegar a um milhão agradeço e sempre espero que eu tenha trazido conhecimento e não condenação ou irritação para quem acredita ou para quem não acredita em geral eu consigo desagradar ateus e religiosos porque eu não acho que uma verdade de uma pessoa seja a verdade eu não acho que exista uma verdade eu acho que existem concepções dessa verdade muitas religiões concordam comigo outras não e acho que você deve sempre ser coerente com base no respeito na não invasão do espaço do outro e acima de tudo entendendo que você pode estar certo e o outro também e por fim que você pode estar completamente errado e o outro também possa estar porque a verdade é muito maior do que nós essas são as minhas ideias e eu acredito muito no respeito na luta contra o racismo contra a misoginia contra a homofobia no estado democrático de direito não como formas perfeitas mas como formas possíveis de conviver com a divergência humana então fiquem sempre aqui no canal frequentem isso debatam contestem critiquem sem problema não estão encontrando respostas aqui busquem onde vocês acham que elas devam estar tem muitas opções o prazer carnal é só uma delas foi um grande prazer prazer carnal e um grande e o Obrigado.